Só pra parodiar aqui no canal do Multishow, o time DD11 está aqui. E aí, meninas, conta pra mim. Gente, nosso time tá lindo demais. Maravilhoso, maravilhoso. E ó, Vitor Clay tá aqui com a gente e ele escolheu os dois competidores que foram melhores hoje. Que são, putz véi, Gabriel, e o guri de Uruguaiana. Amor, sei que pareço incompetente, que eu mal te dou um presente. Mas é que meu cartão ainda não virou. A gente sabe que os dois não estão pra brincadeira. Não, eles vêm mesmo e vêm com vontade, entendeu? Exatamente isso. Mas eu quero saber, Gabi, você imaginava que você ia ser escolhido nos melhores? Não, eu nunca imagino. Eu sempre fico tão nervoso aqui que eu não consigo nem me controlar. Lindo. Mas a possibilidade é boa. É boa, eu gosto. Eu gosto do trabalho que eu faço, mas eu confio em vocês aí também. E guri, o mais temido daqui, che? Fala, che! Você imaginava que ia estar aí escolhido de um dos melhores? Pois olha, a gente tá se esforçando bastante, né, che? Ouvindo as dicas das nossas técnicas aí também, que é importante, né, che? E tô aqui, mais firme que prego impolento. Eu amo os dois muito, mas a gente não pode escolher dois. A gente tem que escolher um só, Vitor. Muito obrigado. É isso aí, quem tem que escolher? Vitor e Clem, mais uma vez. Ah, Vitor! Gabi e guri, vocês são incríveis, cara, mas... Olha, eu não tenho o que dizer sobre o guri de Uruguaiana, é demais, cara. Pra mim ali foi sensacional, impecável. O lance da Isa, do Falcão, achei muito criativo tudo o que ele fez. E, cara... Guri? Ah, guri. Guri! Bem campeonato do guri. Então é isso, galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal também pra não perder nenhum conteúdo exclusivo do Socorro Palo de A. Valeu! E o dia é só salsicha e macarrão. Tô, tô, tô...